Mas o André vai mesmo tocar? Eu vim atrapalhar a Fátima, na verdade tá muito fácil pra eles. Ah, tá muito fácil. Aí eu peguei da Antônia, minha filha, falei, vamos atrapalhar um pouquinho agora. É mesmo, da sua filha? Isso que é uma escaleta, é. Eu falei, Marquinhos, da banda, vou atrapalhar você um pouquinho. Pode? Ele deixou. Olha, eles vão tocar com a banda que é elogiada por todos os artistas que vêm aqui. É uma honra, é verdade, é verdade. É um, olha só, é maravilhoso. Pra nós é uma honra receber essa galera aqui, né? E aí, vou ficar feliz de ver vocês então. Vamos chegar pra lá então. Hoje com a participação valorosa de André Curvelo. Não é elogiante não, Fátima, não é elogiante não. Vamos embora. Vamos lá. Foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão Que muita gente voa, pois, pela profissão De tocar um instrumento e de cantar Não se importando o que quem falou quis ouvir Foi assim Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar Para cantar nada era longe, tudo tão bom Atestada de terra da boleia de caminhão Era assim Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem te cantar Nem te cantar Que muita gente voa, pois, pela profissão E muita gente voa, pois, pela profissão Se foi assim Se foi assim Se foi assim Assim será Assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem te cantar 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 Obrigado.